Ex-atriz da Disney vira atriz pornô e a gente te conta os detalhes. Bora lá! É isso mesmo que você ouviu na chamada do vídeo. Nem tudo vira um conto de fadas no mundo do Mickey. E o que eu tô falando? Tô falando de uma ex-atriz da Disney que resolveu aderir ao mundo do entretenimento adulto, se é que vocês me entendem. Maitland Ward, que hoje tem 43 anos, ficou conhecida após interpretar a personagem Rachel na série O Mundo é dos Jovens e tomou a decisão de virar atriz pornô de forma firme e muito determinada, tá? Em entrevista ao Daily Star, a atriz que chegou até a participar do filme As Branquelas contou que fatura muito mais hoje do que na época que ela tava ali em Hollywood, ou seja, tá embolsando bem mais. A decisão, segundo Maitland, veio por causa de sua idade, já que ela alega que o espaço pra atrizes mais velhas em Hollywood é quase inexistente e você acaba ficando preso sempre aos mesmos papéis. Ainda de acordo com a declaração, o mainstream, que são aí nesses filmes blockbusters, são injustos com quem está envelhecendo e você acaba passando o resto da vida interpretando as chamadas aí soccer moms, que são aquelas mães dos filmes americanos que acompanham os filhos nos jogos, ficam ali nas arquibancadas, bem padrão americano. Abre aspas. Hollywood é degradante pras mulheres com mais de 35 anos, a menos que você seja Jennifer Aniston ou outra pessoa super famosa. Fecha aspas. Além de ganhar mais dinheiro, Maitland alega que sua vida na indústria pornô a ajudou a se sentir muito mais empoderada e confortável com seu próprio corpo, sua sexualidade e sua pele. Já que, de acordo com ela, a pornografia celebra o corpo das mulheres, aceita todos os tipos de mulheres, de curvas, de corpos, diferente de Hollywood, que sempre exige que a mulherada seja um palito e bem magra. Que mudança de vida, hein, minha amiga? Nossa, dá de Disney pro entretenimento adulto? Mas é o que a gente sempre fala aqui na TV Fuxico, o que que importa? Importa a gente ser feliz. Tá feliz? Tá ganhando ali, ó, os patacos, então? É isso que a gente quer saber. Se tá feliz, se tá firme na decisão, é só o que interessa. E você aí, o que que achou dessa história toda, dessa reviravolta? Vocês lembram dela em As Branquelas? Eu lembrei dela no filme, hein? Comenta aqui, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima TV Fuxico. Tchau.